Scooby-Doo em O Caçador de Borboletas, uma distribuição World Vision Filmes do Brasil, versão brasileira Herbert Richards. Que como? Não há lugar com uma cena fechada e escura pra fazer uma boa caçada de borboletas, não é tio Scooby? Como foi que ele nos convenceu a fazer isso, Scooby-Doo? Hehehe. Deve ser uma borboleta e tanto. Ih, de Scooby! Você espantou e agora eu vou pegá-la. Man ela conseguiu alguma coisa. Agora é minha chance. Peguei! Desculpe, eu peguei. Viu, estúpida? Não precisava se preocupar. Sai, deixe a praí. Eu achei que essa bombolita era pesada demais. Depressa, estúpido. Depressa, meu filho. Que depressa? Cuidado. Ai, com essa... Você está bem, tio Scooby? Não se preocupe, Scooby. Nós já vamos tirar você daí, meu filho. Eu sei que estou todo achatado. Ele só ficou sem o vento que tinha dentro. Pega o rabo dele, Scooby-Loo. E é com o salsicha? Agora bombei. Chega, meu filho. Chega, Scooby-Loo. Afinal de contas, o nosso amigo Scooby não era nenhum. Scooby-Balão, né? Ei, tio Scooby, veja só o que descobri. É... Parece um dois coeniris. Aqui nenhum leão vai nos pegar, né? Isso é o que eles fazem. Ninguém vai invadir os meus domínios, porque eu sou na assada, céu. Amigo, dê boas-vindas a nossos convidados. O único problema é como é que nós vamos chegar lá em cima, escudo? Podemos subir por essa corda? O último... Puxa vida, estamos quase lá. É, já não é sem tempo, não é? Puxa. O que foi? Socorro! Oh, não! Socorro! Deixa eu ir, sua cobra velha, ou então vou fazer uma bução de nó em você. Você vai ver. Vocês são invasores da minha self e por isto devem pagar. Nós não nos incomodamos se a entrada for bem baratinho, mas nos deixa ele embora daqui. Ai, meu Deus do céu. Se é o que vocês querem... Não é possível, eles voltaram. Você vai morrer aí, seu gato filioso. Vamos, vem a lutar comigo. Que coisa horrível. Eu te dou esquerda, te dou frente ainda. Vamos. Vamos embora daqui, gente. Atrás deles, trombudo. Parece que conseguimos despistar aquele homem maluco, né, escudo? No caso, é melhor então olhar a dinha, né? Estão encurralados. Atacar! E agora, invasores, compram o seu destino. Era muito bem, macaco. Desta vez eu vou tirar você do nosso caminho. Você vai ver. Espere por mim, Scoville. O que acha do chave, Estão? Escuta, Estão. Você viu isso? Mamãe! Um exemplar real de pássaro da selva, sem dúvida. Certo. Saúde. Vamos lá, Scoville. Vamos cair fora daqui, meu filho. Scoville. Olha aqui, seu grandão de tosso. Pode ir logo com isso. Está querendo apanhar? Nós mostramos para eles que nós somos fortes, não é, Scoville? Atrás deles, trombudo. Aquele tronco ali é a nossa única esperança, rapazes. Agora estão perdidos. Finalmente salvos. Uma cajueira. O quê? Uma cajueira. Ai! Não sei lá. Não sei lá. Finalmente nós conseguimos nos livrar daquele homem macaco, não é, Scoville? E aí, Scoville. Olá! Eu se viço de um Scoville. Eu acordei! Eu acordei! Ai, Scoville, Scoville. Somos os maiores caçadores de baboneta de todos os tempos. E aí! Nós pegamos um homem grande. É! 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 Ó, é! Scooby-Doo em Scooby, no parque de diversões. Com licença. Muito bem Scooby, pague a máquina e vamos comer. Ei, para onde foi o tio Scooby? Ei, veja calcicha pute Scooby que está fazendo bala. Parece mais que ele é a própria bala puxa-puxa. Que bom. Que maravilha, o tio Scooby está fazendo algodão doce. Eu acho que é o algodão doce que está fazendo Scooby. Desculpe meu filho, é você. Nada mal, nada mal. Parece até puxa-puxa, não é Scooby-Doo? Venham, venham, venham. Vamos entrando, vamos entrando pessoal. Vejam a encantadora e charmosa luluzinha. 200 quilos de graciosidade. Olha que é Scooby-Doo, hein? Está tudo bem aí, minha senhora? Não é para me gabar não, hein? Mas ela é quase, quase gorda. Não é Scooby? É, quase. Scooby-Doo, meu filho. Ela te achatou, rapaz. Eu Scooby. Olha só, olha só para isso, olha que Scooby. E alegrem seus olhos com o homem dos músculos de ferro. Senhoras e senhores, eis o matador massa bruta. O que você me disse? Como ele pode fazer isso, moço? Você é tão forte como parece. Venha, lute comigo. Ei, sai daí. Cai fora, garoto. Vamos embora, vai levar o caminho. Puxa, você não gostaria de ver esse sujeito zangado comigo, né Scooby? Que tal tentar a bola de beisebol, hein Scooby? Não, não, não. Ah, então, você tirou. Ei, ai. Não, não. Não, não, não. Não, não. O que você jogou na direção? Ah, desculpe. Joguei mesmo. Ah, então, você tirou, hein? Vem ele, Scooby! Olha só pra mim agora! Ei, olha o seu reflexo, Salsicha! Eu tô parecendo o Nelson Med. Puxa vida, veja o reflexo do tio Scooby. O reflexo dele ganhando o brilho. Epa, isso não é Scooby! Puxa, o senhor zangado vem atrás da gente, Scooby-Doo! Ai, meu Deus do céu! Que burrão legal! A casa dos horrores! Ei! Horrores? Horrores? Desculpe, não é divertido, que bacana! Desculpe, o que nós vamos fazer agora? É melhor a gente cair fora! Cochalca! Desculpe, Salsicha! Onde estão vocês? Desculpe! Ai, Salsicha! Desculpe, Lu! Estamos aqui, Scooby-Doo! Salsicha! Salsicha! Desculpe! Viva! Que ótimos desfazes, rapazes! Eu posso brincar também? Não, 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 Scooby-Doo, não! Ei, venham aqui, venham aqui! Desculpe a sua pontaria! Acertem os palhaços! Não, Scooby! Não, não, Scooby-Doo, não! Ah, um clítico! O senhor Massagruta, aposto que ele consegue acertar no meu tio, Scooby! Puxa vida! Nós demos mesmo o jeito dele, hein, Scooby? Olha aqui, ele foi embora e esqueceu de levar o prêmio! Scooby-Doo-Bidoo! Scooby-Doo-Bidoo! Capitão Caderna e o Homem Búfalo Ei, o que está acontecendo aí? Hã? Hã? More! More! Bem, aqui estamos! Onde? Em algum lugar, e estamos bem no centro dele! Eu não entendo! Tudo neste mapa parece estar pelo avesso! Nada de pelo avesso! De ponta cabeça! Eu não quer o avesso! Oque é isso! Onde? 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 Aqui no mapa, não estamos tão longe da mansão. O bração da mansão foi aqui onde aconteceu o roubo de uma grande fortuna e moedas de ouro. Certo, mas isso aconteceu há seis meses e os ladrões ainda estão na cadeia. Ah, está vindo em direção, meninas. Ah, isso é um alívio, porque eu detestaria ter que... Ah, olhem, está vindo em nossa direção. Socorro! Nada mal. Oh, me falar demais. Puxa, essa foi por pouco. É, eu sei. Viu quem estava dirigindo aquele carro? Ei, me envio. Bunga, bunga, ora. Ei, vocês viram um jipe passar por aqui? Bunga, deve estar brincando. Bunga, bunga, ora. Sou o John, sempre alerta ao guarda do parque. Aquele era o meu jipe que o homem bufa no roubo. Você disse o homem búfalo? Eu fui indicado para proteger as históricas terras indígenas dos meus antepassados, mas o homem búfalo acha que estou destruído. O que ele é? Uma antiga lenda indígena. Mas agora está parecendo bem real. O que é aquilo? Meu jipe. Pelo menos o encontrei. O homem búfalo deve ter jogado no abismo de propósito. É, esse monstro vem rondando a minha cabana há muitos dias. Isso é seu, guarda-sebre alerta. Querido Bob, tenho saudades de você. Te vejo em breve. Muito obrigada. Não, não é mesmo. Lunga, é igual uma pista? Parece uma pista. Lunga, tem gosto de pista? A caverna era a nossa única pista. Lunga, oh... Oh, céu, desculpa. Me encontraram outra pista. Pimba, vejam só isso. A placa da frente sumiu. Mas a placa de trás ainda está aqui. Essa deve ser a nossa próxima pista, Sabrina. Por que alguém ia querer roubar uma placa de carro? Eu não sei, Brenda. Talvez tivesse alguma coisa. Olha, vejam isso. É algum tipo de desenho. Está parecendo um mapa. Eu aposto que era isso que o homem búfalo estava atrás. Então ele pegou a placa errada. Porque isso significa que... Que ele virá atrás dessa... Aqui! Vamos, é melhor voltarmos para a minha cabana. Eu ainda não entendi. Por que colocaram o mapa atrás da placa do meu carro? Eu não tenho certeza, mas quando descobrimos, solucionaremos esse mistério. Quem será que ele? Aquele era Brickbacher. Um dos dois homens que planejou o roubo do brasão da mansão. Ele acabou de fugir da prisão semana passada. Bem, qual será o nosso próximo passo? O homem búfalo falou... Atrás dele, caverna! Perdão! Caverna! Espere, caverna! Abra! Acorda primeiro! Agora era dizer hora de coisa. Nossa, ele fugiu e também levou o mapa. Não me preocupar. Me fazer outro mapa. Pimpa! Você acha que consegue, caverna? Claro, me poder. Super memória nunca falhar. Isso é muito interessante. Este escudo com as onze marcas deve ser o caminho que atravessa o parque. Que coisciência que parece mais uma casa? Essa linha curva poderia ser de uma caverna. Iba! E é bem próximo daqui. Vamos logo. Esquecer o mapa. Sorte, ter bolso grande. Aquele homem búfalo esvaziou os nossos pneus. Então não podemos ser aquilo. Hunga, não me preocupar. Me conserta. Hunga, corta! Essa é a pior estrada que já passei em toda a minha vida. Não é a estrada, Brenda. São os pneus do caverna. Pelo menos estamos andando. Agora, onde é que estão aquelas cavernas? O guarda sempre alerta disse que deveriam estar bem embaixo desta colina, Kelly. Ai, pode ir mais devagar, Sabrina. Não sei como freio isso aqui, Brenda. Os freios não funcionam. O homem búfalo deve desacotar tudo. Caverna, faz alguma coisa. Ogamuga, vem parar. Essa foi por pouco. Caverna, você está bem? É muito quente, muito quente. Nossa! Estamos presos. Ana, não abre. Nós sairemos daqui. Lunga, a gente esqueceu o Capitão Caverna. Afastar. Você conseguiu, Caverna. Lunga, não fui nada. Caverna, vamos ver o mapa. Claro, aqui. Talvez nesta casa engraçada não seja uma casa, mas uma ponte. A famosa ponte suspensa. Certo. E o X está bem aqui. Bem perto da estrada do abrigo e pode estar em qualquer lugar. Mas olha, é um abrigo duplo. Isso significa rodovia 11 e... Abrigos! O brazão da mansão! Kelly, deve ser isto! Vamos! Não dá! Não dá! Não dá! Vocês têm certeza que este é o único caminho para a mansão? Bom, não é o único, mas é o mais rápido que eu conheço. Vejam! Lá está! Mas não é tudo, não. O Homem Fúfalo! Está desamarrando a ponte! Você pode cair? Caverna, socorro! Caverna, socorro! Caverna! Caverna! Vai! Aqui! Segura! Me ter muito trabalho a fazer! Atrás dele, Caverna! Caverna! Não deixe ele fugir! E a casa Púfalo! Ah! Brick, morca! Aquele anúncio do guarda sempre alerta! Bem, obrigado, garotas. Brick estará seguro atrás das grades. Mas como descobriram o que estava acontecendo? Ah! Foi muito fácil, guarda sempre alerta! A carta que encontramos no jipe era exatamente um código da placa do seu carro. A data e as primeiras letras de linha eram 168RSM. As placas eram feitas na prisão, então descobrimos que o parceiro de Brick desenhou um mapa atrás de uma placa e mandando uma mensagem para o seu parceiro. E o Brick usou a lina do Homem Búfalo para encobrir o seu verdadeiro propósito, pegando o mapa que o levava até as moedas escondidas da mansão. Incrível! E onde estão as moedas? Ah! O Caverna tem elas bem guardadas! Certo! Estou bem aqui! Esta caixa está vazia! Caverna, você comiu aquelas moedas? Só uma! Puxar meu braço! Puxar meu braço! O céu foi aí onde ele guardou! Vim tirar sorte grande! Pavor nas alturas! Distribuição Turner International Versão Brasileira Cine Vídeo Alguém poderia me explicar onde estamos indo com tanta pressa? Olha, Brenda, lê isto aqui! Nenhuma notícia do quadro do famoso Van Ruben roubado semana passada em Paris. Não, isto não! Isto! O Circo dos Irmãos Wingres chega depois de uma pequena turnê na Europa. O pai do Joane e o dono do circo! E eles deram quatro entradas grátis pra nós! Puxa! O circo seria o último lugar para encontrarmos histórias arrepiantes! Vamos, Gaverna! Chegamos! Me preparar o jantar! Então trago o seu jantar com você! Está bem! Sobrou! Sobrou! Outro pigre desapareceu! Chame o seu pigre! Outro pigre! Isso é demais! Parece que este é outro mistério para as panterinhas! Você quer dizer as panterinhas menos uma! Eu! Vamos lá! Aquele tigre estava aqui há uns minutos atrás! Então quem levou o tigre não deve estar muito longe! Ai, o que é aquilo? Viva! É ele! Eu! 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 Eu não! Eu não! Eu! Eu! Ah, 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 ah. Ele, esconder atrás, elefante. Nem achar agora um gado! Ah, ah! Esconde-se, tenta de novo. Ah, ah! 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 Não, não, não. Não vou achar dessa vez, não. Ah! 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 Muito, 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 muito grande. E, e, e era alto, 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 grandão, grandão, faltão, assim, alto. E olhos, olhos grandes, maus. Ele disse que o ladrão era alto com olhos maus. Ah, 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 era assim, dois por dois, grande, assim, alto, alto, alto. E usava máscara feia. E também usava uma máscara. Ah, é fantasma de novo. Todo mundo já viu ele andando ao redor do circo. Não se preocupe, senhor Bingley. As Panterinhas e o Capitão Caverna darão solução ao mistério. Esses amadores não vão solucionar nada, tio. Eu contratarei o melhor. Você não vai contratar ninguém, Dwayne. Você está sempre duro. Isso é papo furado. Eu vou embora. Meu pai agradece muito a sua ajuda. Mesmo que o Dwayne não queira. Ah, nós faremos com prazer, Dwayne. Vocês já suspeitam de alguém? Nós suspeitamos de todos. E também não suspeitamos de ninguém. Eu tenho um palpite. Quem quer que esteja por trás disso está ligado ao circo. Eu também quero saber, mas vou ao próximo passo, hein? Nós ficaremos de olho nos dois tigres que restaram. Quem sabe o fantasma tente de novo e aí o agarramos. Ah, sim, sim, sim. Mantenha os olhos abertos, Brenda. Aí vem o primeiro tigre. Não dá pra aquele fantasma pegar esse tigre na nossa frente. Ah, não. Não tem jeito de pegar-o. Oh, Gabo! O segundo tigre está indo! Ah, o segundo tigre? Segundo tigre? O que aconteceu com o primeiro? Eu encontrei! Caverna, espere! O segundo tigre! Caverna, onde está você? Nossa! Olhem só! Um desvio na galha! Não foi assim que ele fez? Ótimo! Agora três tigres. Se forem, não temos nenhuma pista. Apenas pele de tigre. Pele de tigre? Deixa eu ver. Panterinhas, agora nós temos a nossa primeira pista. Olha! Eu não entendo, Kelly. E apenas uma pele de tigre. Você quer dizer uma falsa pele de tigre? Super legal! Conseguimos nossa primeira pista! Bom, é nossa segunda pista. Brenda, você foi primeiro encontrar a primeira pista. Encontrei? Qual foi? Ela estava naquele artigo de jornal sobre o roubo do famoso quadro em Paris. E com essas duas pistas nós sabemos porque os tigres desapareceram. É isso aí! Eu acho que já sei quem é o fantasma. Ah, não! Agora vamos ter que capturá-lo. Isso mesmo! E eu tenho um plano! Mas eu acho que vai ser super perigoso! Ou eu adoraria! E vamos precisar da ajuda de um forte, grande super-heróico! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Dessa vez não! Não, não, não! Eu não! Alô? Oh, por favor, meu caverninha do coração! Faça isso pra sua querida Sabrina, por favor! Oh, céus! Ela saber me convencerá! Oh, Sabrina! Oh, Sabrina! Viram? Caverna e eu pretendemos ser os últimos tigres! Quando o fantasma atacar, ele terá uma grande surpresa esperando por ele! Isso aí, Kelly! Eu e... Capitão! Capitão! Avernas! Não queremos atrair atenção! Chegou a hora do segundo tigre! Senhoras e senhores! No centro do picadeiro, o fantástico tigre ensinado! Puxa vida, Kelly! Eles sumiram! Então, você pensou que podia me enganar! Agora, vai pagar caro por se intrometer nos meus planos! É o que você pensa, senhor fantasma! Mostra ele, caverna! Atrás dele, caverna! Cavernos, caverna! Covernos, cavernos! Me pegarei agora! Cavernos, cavernos! Ah! Oh, oh! Cuidado! Acho que não me... me caiu. Pois agora me pegarei. Camus! Camus! Você nunca vai me pegar. Me pegar sim, agora. Camus! Camus! Ah! Você nunca vai me pegar. Agora, só tem uma coisa a fazer. Duane? Oh! Isso mesmo, Sr. Binkley. Como o senhor disse, ele está sempre duro e com conversas. Então, ele teve a oportunidade de roubar o quadro do famoso Van Roobley do Museu de Arte Paris quando o circo fazia sua tournée pela Europa. Isso aí! Então, ele prendeu a pintura nas costas de um dos tigres e cobriu com uma pele falsa. Mas cobriu tão bem que nem ele mesmo podia saber qual dos tigres estava com a pintura. Por isso que ele continuava roubando tigres. Isso é fantástico, garotas. Mas como descobriram tudo isso? Com apenas duas pistas, Sr. Binkley. Um artigo do jornal sobre o roubo e a pele falsa. Isso vai tirar você de cena por muito tempo, Duane. Isso, Sr. Binkley. Eu lamento, mas teremos que levar os tigres como provas também. Mas o que farei com um show de animais selvagens? Oh! Deixa! Deixa pra mim ajudar! Ah! 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 Região da Montanha preocupa-me para a nossa primeira série de provas. Depois daremos a volta ao mundo, até a jovial Inglaterra, para algumas competições empolgantes e diferentes, onde nossas três equipes, os abelhudos, os assombrados e os rabobosentos, irão correr até o topo do Big bang para concluir as provas de hoje. Então vamos até o Leão da Montanha, nosso repórter no local, que está no Alto dos Penhascos, em Acapulco, para o início de nossa primeira prova! O Sr. Leão da Montanha está aqui para começar a nossa primeira prova É o mergulho no penhasco Destas montanhas altas Nossas três apavoradas, digo, corajosas equipes Irão pular a dois mil metros até um lago bem rasgo Sim Nossa banca de jurados dará as notas pelo estilo deles No final do penhasco está Lobo Bobo Fala daí, vamos Lobo Falo nada Ficar aqui embaixo é o suficiente pra mim O sujeito vai cair na água, vem pra cima e pra baixo Se o mergulhador pular muito rápido Ele vai cair mais amassado que uma panqueca A ideia é marcar a hora que ele submerge Ah, esquece Vai daí, leão Tudo bem Santos sombreiros Não é nada menos que a equipe do capitão O incomparável Zé com o meia pronto para seu primeiro mergulho Plataforma de mergulho Senhoras e senhores Um sentimento de respeito até de silêncio toma conta da multidão Quando Zé com o meia se prepara para ver o meia como um verdadeiro campeão E lá vai ele Zé com o meia está fazendo um salto triplo Grau de dificuldade 12.7 Salto purgatório Ele está fazendo um triplo duplo Até um triplo triplo Um triplo quíntuplo de grau de dificuldade 47892.6 Isso nunca foi feito antes Oh oh Infelizmente Zé com o meia errou no local Ele não consegue ponto para a equipe E parece que ele deve um barco para alguém Isso vai acabar aborrecendo alguém É uma coisa ruim para os abelhudos E o unânime zero dos juízes Mas agora pulando para os nardujentos Os irmãos Dalton Que irão tentar um salto triplo em dupla Anda gente, pula lá Você primeiro, Dink Boa sorte, nardujentos Agora Dink, agora Olha só os irmãos Dalton Trouxeram a própria água com eles Ou melhor, um deles espalhou toda aquela água Às vezes eu penso, Dink Se você está conosco ou contra nós Aqui está a Bioricão pronto para saltar pelos assombrados Pule logo aí, Bioricão Ah, Bioricão agradece Agradece muito mesmo, sabe Bioricão agradece É, sinceramente agradece muito Pare de agradecer e vá, Bioricão Que foda, que graça Que elegância até Eu diria que ele mal molhou os pés Espera, parece que está havendo um protesto Mas é claro, é um protesto mesmo Extensão ilegal das pernas Vamos dar uma olhada nisso de novo de nossa câmera... Escondida Houve uma extensão mesmo Vamos voltar aos juízes Que tal isso? O estilo do salto do Bioricão foi perfeitamente legal Os assombrados conseguiram 25 em sua primeira apresentação Os rabugetos ficaram com o segundo lugar e conseguiram 15 pontos E os abelhudos terminam em terceiro e recebem 10 pontos Agora vamos para outro local Trazemos vocês para a corrida submarina que já está em andamento Horro Olímpicos dos assombrados E se aproximando da reta final Mutley dos rabugentos e Falcão Azul dos assombrados estão lado a lado E na equipe dos abelhudos vem Bob Pye que está logo atrás deles Estão se aproximando É Mutley e Falcão Azul É Falcão Azul e Mutley Espera aí, espera Um cardume de peixe se aproxima do trajeto Isto pode ser trapaça O controlador de trânsito para o cardume bem na linha do Falcão Azul E os rabugentos vencem Eu sei que no final a justiça triunfará sobre o mal Eu protesto, eu protesto Preciso protestar O Octopus fez suce, lecalpus, tentacos Um protesto foi feito, usaremos isso em nossa câmera isolada E aqui está o replay da corrida oficial Santo subterfúgio, foi falta dupla Uso ilegal de tentáculos e passagem de veículo pelo local Esses rabugentos merecem uma lição Vamos conversar com um de nossos juízes Falta dupla, subtrai 20 pontos Os assombrados recebem 25 Os abelhudos 10 E os rabugentos 15 E aí está, os assombrados estão na frente com 25 pontos Agora vamos até a marina onde o leão está aguardando para a corrida de Marcos Equipe dos abelhudos Equipe dos assombrados Equipe dos rabugentos Aqui é o leão da montanha Os barcos estão aqui aguardando a largada Até O Oligator, que chances você acha que tem para ganhar a corrida? Nós vamos vencer Nós, a Cares, nos sentimos em casa na água, só frio Pergunta a você, chubisco Bom, acontece que eu não gosto de perder, entende? E estou usando um motor, sabia? Me dá esse microfone Não haverá competição Nós, dos rabugentos, vamos... Os barcos estão em suas posições E vão passar por esta rota tortuosa E... Eles largam! Vamos, vamos, gente! Puxa, eu estou puxando Sabem, eu odeio coisa velha Os rabugentos e os assombrados estão disputando a liderança Enquanto o barco dos abelhudos ainda está tentando sair E lá vai ele O barco dos abelhudos parece estar indo a lugar nenhum Os assombrados estão na frente Mas os rabugentos estão colados deles tentando ultrapassar Vê aquela coisa do caminho Com o oligato no leme, chuvisco está zigue-zagueando para alcançá-los Eu não me porto com zigue-zague É, é isso que eu não entendo Os rabugentos estão tentando ultrapassar Mas os assombrados estão grudando dos líderes O que é que você acha? Abra cadabra, baú, baú Minha nossa senhora É na popa, é na proa Seja onde for Não está a pouco Parou tudo Os abelhudos pararam Tudo bem, pessoal Vamos botar um pouco de força nisso Eu queria dar uma porrada nele E eu um chute no traseiro Pedalem aí, pedalem E aí vem os assombrados Eles estão batalhando para chegar em primeiro lugar Ahá, errou de novo Onde está o mandrake? Tem fumaça para os assombrados Veja só isso Pouco de checagem Ah, é uma cortina de fumaça Esperem É um protesto Errou O que era que você estava dizendo, Dom Pichote? Olha só, pessoal Puxa Estamos indo direto para aquele navio Caramba Eles passaram pelas barcas e estão chegando Parece que os cabujetes estão liberando bem à frente Mas o que aconteceu com o barco nos abelhos? Ah, não pode ser Não olhem agora, mas estamos indo para um túnel Que maneira de acabar É, sendo juntar de baleia Quem tem sal e pimenta? Relaxem, pessoal Eu tenho pimenta e a baleia vai molir isso direitinho As outras duas equipes continuam Os rabugentos estão liderando Mas os assombrados estão bem perto Deixa comigo Isso vai funcionar Chegando No final estão os rabugentos em primeiro Rabugentos em segundo E os assombrados em terceiro Foi mesmo uma grande competição Os assombrados ainda estão em primeiro com 60 Foi um final incrível para os abelhotos Nos despedimos da ensolarada Acapulco Fiquem ligados para mais Ho Ho Olímpicos Voltaremos mais tarde da bela Inglaterra Sejam bem-vindos fãs a Ho Ho Olímpicos Ao vivo e direto da velha e histórica Inglaterra Quando saímos daqui a pouco Os assombrados estavam em primeiro com 60 Os abelhudos em segundo com 50 E os rabugentos em terceiro com 40 Agora com o leão da montanha Para começar a primeira prova A primeira mesmo Uma corrida ao topo da torre do Big Ben Olá, olá a vocês Eu estou aqui na base do Big Ben Enquanto nossas equipes se preparam Para a corrida no topo Vamos conversar com um dos capitães Das distintas equipes O recente cavaleiro Sanzeco Meia Então, como está Sanzeco Meia? Estou mais real que um urso comum Aham, e aqui está Pepe Legal Da equipe dos abelhudos Pepe Legal Este é um aparelho muito sofisticado Mas tem certeza que vai te levar Até o topo do Big Ben? Se eu não chegar ao topo primeiro Eu vou poder ser encanador O meu nome não é Pepe Legal Estou aqui com o competidor Dos rabugentos Dick Dalton Escute, meu amigo Não acha que eu acredito Que vai conseguir subir tudo isso Até o topo Se houver uma maneira desonesta De fazerem isso Eles irão descobrir As equipes se preparam Enquanto aguardam a largada Falando por todos nós Estamos prontos Falando por todos os covardes Eu desisto Eles saíram E Falcão Azul está na frente Desculpe, Du Aonde está você, menino? Salcinha? Eu sirvo Qualquer um Acabou o tempo Cancela e a corrida Enquanto isso Os abelhudos começam Eu realmente não sei Como funciona essa coisa Mas lá vai o grande Pepe Legal Solta, catatão Essa coisa não vai funcionar Pepe Legal e Salsicha Estão ambos bem pertos Vamos ver como os rabugentos Estão indo Não é tão fácil Quanto parece Salsicha e Pepe Legal Estão indo lado a lado E a multidão enlouquece Vamos voltar ao vivo Com o Leão da Montanha Para uma entrevista Salsicha Pode revelar o segredo De sua rápida ascensão Você quer saber o segredo Da minha rápida decadência Eu gostaria sim Gostaria A hélice do seu helicóptero Não está cortando Minha corda Ai, eu Ai, 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 ai Me perdoe Dois mil se puder E agora Tenho uma boa descida O tal não ainda está escorregando? De certa maneira Eu sinto que não estou Fazendo progresso Enquanto isso Salsicha e Pepe Legal Se aproximam do topo Já estão perto O Dalton não sai do chão Tudo bem Agora já chega Meus irmãozinhos vão me substituir Grande coisa Quem precisa disso? Vai Manda ver na gangorra Vejam isso Os Dalton vindo não sei de onde E indo para o primeiro lugar E demonstração de trabalho Em equipe Os rabugentos em primeiro Com os abelhudos Vindo em segundo E os assombrados Terminam em terceiro Quando estamos indo Para a prova final Os assombrados Lideram com 70 Mas agora Vamos para o interior Para a caça à raposa Eu estou aqui Para a caçada À raposa Tatatatata A equipe Que fizer a raposa Subir na árvore Primeiro É a descedora As equipes Estão se preparando Enquanto o lobo Aguarda para soltar a raposa Lobo Hulk É da equipe Dos abelhudos Capitão Caverna É dos assombrados E Daisy Mayhem Dos rabugentos E eles largam Uba, uba, uba A caçada continua A raposa Parece ter enganado Todo mundo Mas o que é isso? A raposa agora Que está caçando As equipes Ora, mas o que é isso? Não olhe para mim Sou apenas o repórter Não a raposa Vai embora Vai Toma daqui E dê isso aqui Coelho mágico O mandrake Nunca desiste Faz um Faz uma Raposa Suba Com este acontecimento Inesperado A caçada A raposa Foi eventualmente Declarada cancelada Cada equipe Ganhou 15 pontos Menos a raposa Que recebeu 25 pontos Mas agora Vamos até o estádio Onde o jogo de polo Está prestes a começar Vamos ver E aí vem O ilustre Zé Columéia Parece que está tendo Algum problema Para controlar O seu skate É, vamos nessa Oh, realeza Não para para ninguém E a equipe Dos assombrados Já está no campo Cut E finalmente Aí vem Os rabugentos E as equipes Se posicionam Para o começo Do jogo E começou O coelho mágico Está indo para a bola E está indo sozinho Ele marca E o coelho mágico Coloca os rabugentos No placar Do campo Tinker corre Pelo campo Ele joga Não marca Ele joga de novo Não marca de novo O que aconteceu? Não, Bionicão Pegar é outro jogo Não Ora, essa Como um cachorro Pode saber isso? E aí vem o capitão Da equipe Dos abelhudos Uma demonstração Magnífica De talento Seu Zé Comé Eu diria que é um grande lance Se é que alguma vez Já viu Os abelhudos E os rabugentos Têm um ponto cada um Mas os assombrados Ainda precisam marcar Macacos me mordam Parece que Fete Legal Está tendo um pequeno Problema de manobra Anda logo Rapaz Vai rápido João Grandão João Grandão João Grandão João Grandão Espera um pouco aí Eu estou ficando Meio ansioso João Grandão E arremesso Dado por João Grandão Mas parece que foi Um pouco longe Demais Não foi pouco Ainda está Abelhudos 1 Rabugentos 1 E assombrados Nata Por pouco tempo Vem que lavar a bola No trem E agora a bola está Com os assombrados Foi uma bela tacada Dada por Tinker Parece um ponto Para os assombrados Não Espera Parece que foi ponto Para os abelhudos Sim Um ponto Para os rabugentos E ele Dispensem Grande jogo Esperem aí Eu vejo um desonesto Para correção Dois desonestos Estão disfarçados De oficial da lei E de juiz Eles são perdedores Isso merece Uma penalidade Até Foi dado uma conta Para os rabugentos Não irão receber Nenhum ponto Ah sim Os abelhudos Também trapacearam Os juízes Não deram Ponto Então o resultado Mudou no último jogo E os assombrados Venceram O placar irrefutável E admirável Tem os assombrados Em primeiro Abelhudos Em segundo E os rabugentos Em terceiro Estou aqui Estou aqui Junto com os vencedores Scooby Vocês ganharam A medalha de ouro Acho que estão contentes Pela torta toda Torta? Que torta? Será pizza? Uma palavra dos perdedores Me dá isso Estou cansada de perder Vamos voltar no próximo episódio Com todos os truques baixos E por baixo da manga Que conseguirmos pensar Vamos sim Então adeus a Londres e Inglaterra Fiquem conosco A semana que vem Quando viajaremos de novo pelo mundo Para capturar o triunfo dos vitoriosos E o tormento dos derrotados A eterna luta para ser campeão Para ser o número um Para ganhar a medalha de ouro Dos Ho Ho Olímpicos Mais Numa distribuição via com Josie e as gatinhas do espaço Onde está Josie? Você ainda não sabe como dirigir esta espaçonave tola, Valéria? Não reclame Se não fosse por você, cara irmã Nós não estaríamos desta encrenca O que é tão perigoso? Não há perigo de batermos em coisa alguma Isso mesmo Há muito espaço no espaço Não tanto quanto você pensa Olhe Uau Que beleza Ei, estamos na nota de colisão Valéria, fala Faça alguma coisa Isso não é hora de adivinhar, Alas Faça tudo e talvez a gente tenha sorte Alas, deixa eu fazer isso Alas, deixa eu fazer isso Alas, vocês dois são tão indespeços Está se aproximando Alas, dentro de aqui, de preta Está certo, Valéria Nova Alas, estamos tentando Esparra os retrofoguetes, Alas, agora Dime aí, pessoal Nós vamos bater Cuidado Cuidado Segura Vira, eu sabia que podíamos tirar disso com segurança Estamos salvos, estamos salvos Eu adoro a terra Pode não ser a terra, mas eu adoro Para trás Volte Volte Vamos Volte Talvez o irmão covarde tenha encontrado uma galinha espacial Eu fui atacado O tremendo monstro do espaço tentou mover o meu nariz Olha, Alas Galinhas não mordem nariz Onde está ela, Alas? Está ali fora Vamos estar fora daqui É ele, é ele É esse o tremendo monstro, Alas? Eu acho que está querendo apenas se mostrar amistoso Não é engraçadinho Ele não tentou morder seu nariz, Alas Apenas gosta de beijar Ah, ele é uma gracinha Diz que se chama Bleep Bleep O que que é? Ele diz que se chama Bleep Bleep? Aham Ah, eu consigo entendê-lo Vamos ficar com ele como mascote, certo? Bleep 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 Eu acho que basta um mascote nessa unidade E é Sebastia Todos a favor de ficar com o Bleep como mascote digam eu Eu Eu, 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 eu Eu venceu Você foi aceito, Glippi E agora de vez será uma das gatinhas de Josie Vamos, pessoal, melhor examinarmos da nave para ver se sofremos algum dano A nave está bem, o que estamos esperando? Vamos embora Não sabemos o que podemos encontrar nesse planetóide É isso que eu tenho medo Josie, Josie, onde está você? Ele está contando alguma coisa, o que será? Josie Ora, venha desajeitada, venha, vamos, calma Josie, Josie, você está bem? Acho que ela está tendo um ataque de medo Ataque? Essa não é Josie, é uma boneca mecânica, um robô Eu não sei Mas alguém mandou essa boneca eletromecânica no lugar dela É, é um androide E não teríamos notado a diferença se ela tivesse caído nada e dado um curto-circuito O que a gente vai fazer agora? Bem, uma coisa certa Não podemos ir embora agora até encontrarmos a verdadeira Josie Quem são vocês? De onde estão me levando? Josie! Onde está você? Josie, você está aí? Responda! Valéria, olhe, monstros espaciais Monstros espaciais? Não há o que temer Bem-vindos ao planetóide, Zé Meu nome é Jor Este é o chefe do meu povo, Zor E este é o chefe da força de segurança de Zé O monstro Devem estar cansados Venham a Zé o corpo conosco Acharão o meu povo muito hospitaleiro Bem, obrigado senhor Mas não podemos fazer isso Um do nosso grupo está perdido Precisamos ficar até encontrá-la Tem detalhes Nós os ajudaremos Venham Põe sua força de segurança para uma busca completa por sua amiga Vou mobilizar nosso departamento inteiro Sei que estão preocupados Mas monstros é muito esperto Ele a encontrará Eu exijo saber aonde estão me levando O... O oceano Que lugar é este? É, você é muito conversador mesmo Eu vou lhes mostrar Zé E livrá-los de suas preocupações Ei gente, essas calçadas rolando Essas são práticas Você quer dizer como? Deixa eu rir Oh, Elias, o que é este aí? Esta é a estátua de Karnak Um dos nossos antigos governantes Parece que está viva É, parece tão viva Quanto aquela copa lidiosa que caiu na água Lembra? Karnak mandou ele girem sua honra Quando estava no poder Estava no poder? Onde está ele agora? Karnak foi mal e misquinho E foi exilado numa ilha no mar de Zélkia Ficamos livres de sua tirania desde então Puxa, eu fico até arrepiado Só de olhar pra ele O que é, Valéria? Eu estava pensando sobre essa estátua Você quer dizer que Essa estátua parece ter vida com uma falsa Josie? Isso aí Você acha que tem alguma conexão? Vale a pena investigar Vamos Lá está, Alan A ilha do exílio É, não parece muito convidativa E quem disse que fomos convidados? Eu ficarei ao largo esperando a sua volta Eu não gosto nada disso Ai, Josie, não me associe assim Josie! Ele disse que aquela não é a Josie É, peraí, gente Eu vou fazer um teste Se for realmente você, Josie Me desculpe, hein? Ah, pobre Josie Toda molhadinha Cara, pelo amor de Deus, Melody Essa não é Josie Por que ele está fazendo assim agora? Está dizendo pra gente segui-lo Deve ser alguma coisa atrás da porta Seguem para trás, pessoal Ah, Blip Como estou feliz em vê-lo Olá, Josie Você está bem? Ei, Josie Você é você mesma? Calma, Valéria Pode ter certeza que é Blip sabe Claro que sou eu Quem pensava que fosse? Não estou convencida Nenhum curto-circuito? Ela deve ser a verdadeira Josie Alexandra Para que fez isso? Nós explicaremos mais tarde, Josie Mas agora Vamos dar fora daqui Vamos, pessoal Os estamos felizes em achar ela, Josie Pare Acho que caímos em uma armadilha Todas as portas são trancadas Ora Essa porta está ficando a gente Não vamos ficar em pânico Fique em town Explosão de população Eu não consigo acreditar É feitiçaria Eu estou com medo Eu estou é afavorado Puxa vida Vamos acabar com essa cena Lá vamos nós Vocês são gatinhas de verdade Depressa 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 Sabe enquanto eu cortei os androides Josie Eu não posso cortê-los Alan Alan, onde está você? Eu não posso cortê-los 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 Tchau, tchau. 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 Estamos indo pra casa! Viva! Agora que estamos voltando pra terra, vamos tentar conseguir uma boa música de casa. Ah, tem essa, não tô aqui nesses botões, Alexandra. Tudo bem preparado pelos títulos de selva para nos levarem pra casa. Não mude nada, hein? Ah, eu sei o que estão fazendo. Vejamos agora. Eu acho que é esse. Então talvez seja esse. Tá vendo, Alexandra? Você nos rodeou no rumo. Ora, calma, eu tenho tudo sob controle. A minha querida irmã conseguiu novamente. Valéria, se encarregue antes que seja tarde demais. Consegui! Vamos segurar a mão de Alexandra. Só para manter ela longe dos controles.